Para você que acompanha a TV Web Alagoinha, olha, a nossa equipe veio até aqui, o Distrito de Perpétuo Socorro, para daqui a pouquinho acompanharmos a inauguração do açougue público municipal, do calçamento e da praça nesse distrito tão importante aqui para o município de Alagoinha. O deputado federal, Fernando Monteiro, participou da inauguração e disse que em breve pretende voltar ao município para inaugurar o asfalto que liga o Distrito de Perpétuo Socorro à cidade de Alagoinha. É importante o mercado municipal, o saneamento, a praça, isso é muito trabalho do prefeito Willas e de sua equipe, quero agradecer ao prefeito o convite, então, como eu digo sempre, na política nós temos que entregar as pessoas, as obras, o serviço, a educação melhor, a saúde melhor e aqui o Willas com o Maurílio faz muito bem. Então, está aqui hoje, é um momento de satisfação, um município onde nós colocamos mais de um milhão e meio de reais aqui já e espero em breve voltar aqui para inaugurar mais obras e cumprir a obrigação do político. Eu sempre costumo dizer que o professor ensina, o médico atende e o bom político transforma a vida de sua gente. E é isso, que nós aqui com esse grupo unido, vereador e secretário, nossa deputada Simão de Santana, nós estamos procurando construir e transformar a vida das pessoas. Deputado, o senhor disse em público que em breve estará em Alagoinha para inaugurar o asfalto da estrada que liga, Perpétuo Socorro Alagoinha, uma obra tão esperada e tão sonhada por essa população. Com certeza, né? Eu sempre dedico o meu mandato ao diálogo e a conversar. E eu venho já trabalhando há muitos anos, há muito tempo, conversando com o governador Paulo Câmara, comecei a trabalhar com o Batista e agora chegou o momento, né? Vamos ter aí em breve um edital de licitação e aí eu acho que o ano que vem a gente começa aqui essa obra tão sonhada, tão esperada e que nós vamos cumprir a obrigação. Eu acabei de dizer há pouco que promessa se faz a Deus, como o povo é compromisso. E eu vim aqui hoje, Alagoinha, dizer em público que as minhas compromissas com o povo de Alagoinha, com o povo de Socorro e dizer a minha satisfação. A gente poder em breve vir aqui inaugurar essa obra, dar a utilidade dessa obra e trazer a estrada, como eu digo há pouco, a estrada traz sonhos, traz saúde, prosperidade e, principalmente, traz vidas. Então, é um prazer enorme estar aqui e fazer parte desse grupo liderado pelo prefeito Ilas. O prefeito Ilas Leal fala da alegria de ter inaugurado essas importantes obras, calçamento, saneamento, praça e açougue, melhorando a qualidade de vida das pessoas daquela localidade. É um momento de muita alegria. O nosso município vem, graças a Deus, se destacando pelas obras que vem realizando, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, mesmo em um momento tão desafiador. Graças a Deus, nós estamos conseguindo realizar. E hoje nós estamos aqui em Perpétuo Socorro, fazendo quatro entregas de extrema importância pra todo o povo. Nós entregamos uma praça, entregamos um saneamento, quase um quilômetro de saneamento, entregamos um calçamento e estamos dando uma grande contribuição, que é a inauguração da nova série do açougue. É climatizada, que vai contribuir bastante, tanto com os açougueiros que vão trabalhar, como pra população que vai vir aqui fazer as suas compras. Então a gente fica muito feliz, feliz e motivado pra trabalhar ainda mais pelo nosso povo. Então é um momento de muita satisfação, de muito orgulho de poder estar aqui concretizando esse grande sonho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.